Ah, eu já posso te... Ao louvor e adoração, rolou um boom nos anos 90, anos 2000. Aí eu sinto que há um certo declive em relação àquela movimentação. E novas coisas, a gente vê coisas novas, diferentes, novidades, entre aspas, de expressões musicais na nação brasileira. E até comentando com o Fred, meu diretor, a gente falava de um evento em que tinham grandes nomes do passado, mas que, de repente, não haviam, de repente, o prestígio do qual a gente acredita que o público deveria dar. De que, de repente, a galera está mais no pula-pula e tal. Não sei, eu queria ter um olhar sobre isso. Que momento a gente vive? E por que desse, não sei, desaquecimento em relação a grandes líderes de louvor e adoração que passaram pela nação brasileira? Qual o teu olhar sobre esse momento que a gente vive? Paz, uma vez eu conversei com um cara, Silas. Silas, alguma coisa, me perdoe, não lembro o sobrenome. Mas, para mim, esses dinossauros da música cristã, os caras que viveram anos 50, 60. E ele falou, assim, que uma das maiores emoções da vida dele foi quando eles pararam de cantar canções do cancionário, de missionários americanos, que foram traduzidos e tal. E que a grande alegria dele foi quando eles conseguiram expressar a revelação da Terra. Eu perguntei, do que é essa revelação da Terra? Alexandre, a nossa revelação, enquanto brasileiros, daquilo que Deus está fazendo aqui, a revelação no Espírito profético, sobre o que a gente vivia enquanto igreja aqui. Na nossa sociedade, na nossa cultura. Na nossa cultura, a cultura do reino para essa nação. E ele me lembrou de um disco chamado de Vento em Poupa. Vencedores por Cristo. E ele foi chegando no Azaf, na Demar, que são os caras mais militantes e tal. Que estão ainda na ativa. Eu acho isso tudo lindo. Todos nós, de uma certa forma, fomos influenciados por eles. Aí depois vem as comunidades, aquela questão toda. Depois a gente vê os projetos da Nova Girajá, da Vida, que foi muito legal. Eu fui vivendo um pouco disso tudo, até o movimento que, de uma certa forma, participei, que é o movimento da galera de Minas e tudo. Só que tudo é cíclico, né? E a gente também está vivendo agora, nesse momento, uma influência muito gringa de novo. Tem o Jesus Culture, tem o pessoal da Irope, da Hillsong, essa galera toda. Eu acho que a gente está em um momento de transição. Eu digo que eu sempre sou um leão que busca carne nova. Eu acho maravilhoso esses pilares construídos no passado. A gente não deve esquecer. Mas eu também não quero entrar numa de ficar aqui, tipo, desprezando o que Deus está trazendo. Porque eu acredito que no meio dessa gringada toda que está chegando, existe um vapor de Deus. Não, tem uma essência bacana. Uma essência de Deus bacana. E se eu ficar, ah, isso foi bom, isso aqui não é legal, eu acho que isso é um pouco tolo. É tolo desprezar o novo e é tolo desprezar o velho. Agora, uma coisa que eu queria que você falasse, assim, para a gente terminar, é que nessa movimentação, qual é a tua avaliação de uma coisa que eu comentei, do seguinte, que a gente conviveu com a Wiener, de tal, e tem uma coisa que eu estava vendo no Jesus Culture, uma coisa de despojamento, que eles estavam até comentando, não, eu vi um comentário dos caras, não, a nação brasileira tem muitas estrelas e tal. É, porque os caras, eles estão assim, eles estão numa vibe, assim, de despojado, assim, de uma coisa muito simples, e aí a galera meio que estranha, porque os daqui são um pouco diferentes, são um pouco assim. Até os caras que cantam as traduções deles, são já marrentos. São marrentos, é. E eu fui discipulado para o Americano há anos, você sabe disso, caminhamos com a galera da gringa já, da Wiener, que nos assomou muito, quero mandar um abraço para o Manga, a gente me proporcionou algumas conexões com essa galera, e a grande máxima, assim, dos gringos, assim, é a sua simplicidade, tipo, cara, o cara está ali entendendo que é o que Deus mandou ele fazer, ele está fazendo aquilo ali com todo o amor da vida dele e tal, ele não tem uma perspectiva, tipo, eu estou construindo um trono para mim nisso aqui. É, e é isso que eu estou falando, está vendo como é que é bacana, como é que os caras têm sempre como somar para a gente, e tem sempre um soco do Espírito a dar, porque o discurso desse é um soco, cara, no orgulho brasileiro, né, cara. Mas, na verdade, eu vou te mandar uma punk agora, cara. Por que isso? Porque os Estados Unidos, ele pode ter problemas, ou a Inglaterra, ter problemas com gente, o Brasil também tem, mas eles têm uma paternidade definida. O problema dessa nação é que ela atende à orfandade sempre, e a orfandade é uma carência que vai sempre fomentar o orgulho do homem, a busca pelo autorreconhecimento, a busca... A insegurança, né? É, esse lugar de insegurança, onde você precisa provar que você é alguma coisa, então eu percebo que aí a gente lida com as coisas do Espírito, a gente lida com a glória de Deus. Cara, para para pensar, cara. Qualquer honra, você me honrou aqui pra caramba, eu sentar aqui nesse programa, nessa TV, eu me sinto honrado, mas eu entendo que isso só está acontecendo por causa da porção da glória que está saindo da minha vida. Então, cara, o papai ele é bom pra caramba. É, é generoso. É generoso, então, eu acho... Mas eu também entendo que é a maturidade que traz isso. Talvez hoje a gente tenha uma certa maturidade, vimos bastante coisa, tem uma molecada aí que... Moleque ainda, garoto. Garoto. Então, eles estão tentando encontrar o espaço deles, né? Brigando dentro da igreja pra ser o líder de louvor, então, querendo encontrar um reconhecimento, tipo, pô, o cara falou, ser ministro é meu benção. Aí vem os gringos, bicho, totalmente despojados disso. Conchegado, é. Uma simplicidade. Nascer em paternidade. É. Economicamente resolvido. Tranquilo, é. Pô, tudo bonito. É até covardia, assim, um pouco, mano. Então... Cara, a gente ficava aqui, ó, horas e horas e horas. Eu com o Xen, a gente, é como ele comentou, a gente fica madrugadas conversando e aprofundando essa coisa espiritual da vida de louvor e adoração, que é uma coisa da nossa caminhada. Mas, infelizmente, a gente tem que dar uma pausa. Eu vou ficar por aqui, mas, ó, a gente tá sempre com a musicalidade do Xande, e numa próxima oportunidade a gente vai conversar mais. Fica ligado, fica ligado. A gente vai ficando por aqui. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do nosso convidado de hoje, o pastor Alexandre. Agradecer a ele. Grande Xande, um grande abraço. Deus abençoe ao Daniel, ao Danilo, a todo mundo. Deus abençoe muito a galera que, de uma forma ou de outra, tem caminhado com o Alexandre. O Alexandre é um cara que tem comandado uma igreja, dirigido uma igreja, e é bênção. O Alexandre tem um conteúdo realmente diferenciado. E eu espero que a tua sintonia, a tua companhia por aqui, você tenha sido abençoado. Que você escreva pra gente, participe, mande seu comentário, envolva-se com a nossa programação. Legal. Eu fico com uma canjinha do pastor Alexandre Pilar, com a canção Luz, que eu gosto muito. E uma lembrança que eu tenho sempre do Alexandre, dessas nossas conversas, é esse aprofundamento acerca da vida de igreja, né? Às vezes as pessoas estão atreladas à igreja. Hoje a gente vive um movimento de pessoas que não estão, às vezes frequentam o culto domingo e tal, mas não tem um comprometimento mais profundo. E quando a gente, através das músicas, através de canções, mas principalmente a um olhar acerca do chamado em Cristo Jesus, a gente busca que as pessoas realmente tenham um comprometimento, um vínculo, um aprofundamento. Que se você tem frequentado alguma igreja, tem se sentido emocionado, tocado pelo Espírito, que você comece esse comprometimento. Se você se envolva mais, que você doe sua vida por aquele que deu e entregou sua vida por você. Pra que no dia do tribunal você tenha orgulho de saber que você foi escolhido por Cristo Jesus. Tenha uma vida mais compromissada, um envolvimento mais profundo com o Senhor. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim